Para esses atletas do Timão, o único que falou na saída ali do campo, porque no Mineirão é diferente, você fica na zona mista, a zona mista de lá é logo depois que os atletas saem do gramado, então não tem um contato antes no vestiário. O único que parou para falar foi o Fábio Santos, e ele comentou sobre essa situação, disse que esse é o momento em que os atletas têm que dar a cara a tapa. Vamos ouvir. É uma estratégia de jogo nosso, a gente sabe que é difícil jogar aqui, realmente a gente vem num momento em que infelizmente não tem conseguido fazer tantas jogadas, triangulação, não é vergonha para ninguém dar um passo atrás, se defender bem, a gente fez isso no primeiro tempo, conseguiu até boa parte do segundo tempo, e nesse jogo você não pode se concentrar nem um minuto, que uma ou duas bolas eles aproveitam, e foi o que aconteceu, a gente se concentrou um pouco, desencaixou em algum momento ali na marcação, e infelizmente sofremos esses dois gols. Agora é descansar, infelizmente as coisas não têm acontecido, mas não é momento para reclamar, é momento para dar a cara, para realmente mostrar nesse momento. Jogar no Corinthians é bom quando está ganhando, mas é nesses momentos que a gente tem que ter personalidade também, e não desistir, não desistir. Para jogar aqui a gente não pode desistir, sabe que o momento não é bom, mas temos que dar a volta por cima. Você tem falado desse momento mental do time, você acha que depois do primeiro gol, o fator mental pesou ali? É, mas a gente tem que mudar essa postura, a gente tem conversado bastante, mas é difícil colocar isso em prática. Mas enfim, foi o que eu falei, não tem muito o que lamentar, as coisas têm acontecido na prática, a gente tem que aprender jogo atrás de jogo, não dá tempo de treinar, não dá tempo de recuperar, não dá tempo de nada, entrar na base da conversa, sentir realmente a derrota, sofrer a derrota, porque machuca bastante, todas elas que nós vemos tendo, porque a equipe tem se estregado, tem lutado, tem batalhado, e as coisas não têm acontecido, mas como eu falei, não é desistir, é dar a cara a bater, continuar trabalhando para mudar essa situação.